Boa tarde a todos e a todas, deputados, deputadas, telespectador da TV Assembleia. Eu quero, primeiramente, dizer que tem vários prefeitos aqui no Estado de São Paulo já furando a quarentena, já tentando jogar a população nas ruas, praticamente, expondo à população uma situação de calamidade pública ao contágio do vírus. Mas eu quero, primeiramente, falar da questão aqui de São Paulo. Aqui nós estamos acompanhando uma situação muito grave. O prefeito Bruno Covas está, em pandemia do coronavírus, desmontando o MOVA, ao movimento de alfabetização de adultos, que é um movimento histórico na cidade de São Paulo, que alfabetiza a população da nossa cidade, nas comunidades pobres, nas comunidades carentes. É um programa muito importante, reconhecido e que está sendo desmontado na pandemia. O prefeito Bruno Covas, através da Secretaria de Educação, rompeu os contratos com as entidades que elaboram esse trabalho, abandonando os educadores e as educadoras do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Adultos, e também os próprios alunos, que são os mais necessitados, que já estão excluídos da educação, serão mais excluídos ainda com essa medida criminosa, que atenta contra o direito à educação de pessoas que não tiveram acesso a ela na idade própria, como reza, como determina a nossa Constituição Federal, como determina a LDB, como determina toda a legislação brasileira, sobretudo na área da educação. Então, o prefeito Bruno Covas, de uma forma hipócrita, diz que a população tem que ficar em casa, ele fala que defende o isolamento social radical, mas, no entanto, ele joga os seus servidores, os trabalhadores das empresas terceirizadas, no olho da rua, desmontando projetos importantes, não só o MOVA, vou falar de outros ataques também, não dá a proteção social, porque tem que defender, o correto é defender o isolamento social com proteção social, o que ele faz é uma hipocrisia, porque só defende uma parte, que é o isolamento social, mas não investe na proteção social nem dos servidores, nem dos trabalhadores terceirizados. Imaginem, vossas excelências, deputados e deputadas, se ele vai investir na população, é como Dória faz aqui em São Paulo, tem um discurso de isolamento, defende o isolamento, que é correto, mas não investe, abandona também os servidores, ataca os seus trabalhadores, demitiu praticamente todos os transportadores escolares, as cuidadoras de crianças com deficiência, as merendeiras terceirizadas foram todas praticamente abandonadas no meio da pandemia. Agora é grave, destruir o MOVA, romper o contrato com o MOVA é um crime gravíssimo que atenta contra o direito à educação. Eu já acionei o Ministério Público Estadual ontem, juntamente com o vereador Celso Janazzi, que está denunciando também esse ato. Eu digo que é criminoso porque a educação é um direito garantido pela Constituição Federal, sobretudo a educação básica. E o MOVA atua exatamente na educação básica, nas séries iniciais do ensino fundamental, no processo de alfabetização dessas pessoas, que não tiveram acesso na idade própria. Então, não tem perdão. É muito grave isso que o prefeito Bruno Covas está fazendo, é um crime contra os alunos que precisam do MOVA e contra os educadores. Então, espero que nós exigimos que o Ministério Público tome medidas imediatas, entrando na justiça, para reverter essa situação. Gostaria ainda, e dizer ainda, logicamente, que esses ataques não estão se dando só contra o MOVA. Isso vem acontecendo também em relação aos trabalhadores terceirizados da Prefeitura, de São Paulo também. Nós já temos aqui informações de demissão em massa de empresas terceirizadas, da área da alimentação, de merenda escolar, de limpeza dessas escolas. Nós temos agora, recebemos aqui, uma cópia de um e-mail muito complicado, que pode levar à demissão em massa de professoras de seis conveniados da Prefeitura de São Paulo, que representa, infelizmente, a maioria da rede. A rede direta é menor, e eles estão privatizando, entregando para as entidades, para a iniciativa privada, a educação infantil, que tem que ficar com o poder público. Mas, no entanto, eles estão também já sinalizando que podem demitir, rompendo também os contratos com essas entidades. Nós estamos averiguando isso, e, se for verdade, nós tomaremos providências, porque isso vai representar mais um atentado, mais um crime, dessa vez, contra a educação infantil da cidade de São Paulo. Queria também, senhores deputados, senhoras deputadas, ainda fazer uma outra denúncia gravíssima em relação à Prefeitura de Porto Ferreira, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Foi acionado pelo professor Sérgio, que me disse que, desde segunda-feira, a Prefeitura, o prefeito de lá, do PSD, o Rômulo Ripa, determinou que os professores voltassem às escolas, no meio da pandemia, rompendo com o decreto estadual que nós aprovamos. Na LESP, o decreto 64881, 2020, que coloca o Estado de São Paulo e os municípios em estado de calamidade. Ele está rompendo a lei, esse prefeito, e prejudicando os professores, que foram obrigados, os professores estão nas escolas. Ou seja, ele está promovendo o trânsito de pessoas na cidade, que são centenas de professores nas escolas, desde segunda-feira. E parece que teve uma reunião agora, muito tensa, na cidade. E eles recuaram um pouco, dizendo que, nessa semana, os professores continuam, e parece que até segunda-feira, que vem nas escolas, e depois eles terão que estar nessas escolas pelo menos duas vezes por semana para entregar material para os pais. Ou seja, o prefeito atenta contra a saúde pública, estimulando e obrigando os professores a irem às escolas. Esses professores terão que pegar transporte público, eles podem se contaminar, depois terão que confeccionar, elaborar materiais que serão entregues aos pais. Os pais terão que ir às escolas buscar esses materiais e podem também se contaminar, podem contaminar. É um absurdo, é um atentado contra a saúde pública, contra o bom senso, contra toda a luta que nós estamos travando. Nós já aprovamos o decreto para todos os municípios, é o decreto 64881-2020, que diz que as atividades são suspensas só na área da saúde e na área da alimentação e atividades extremamente essenciais. Há uma flexibilização, fora disso, não há necessidade que os professores estejam nas escolas, os professores devem ficar nas suas casas, talvez fazendo algum tipo de trabalho remoto, mas, e mesmo isso, é duvidoso, e a gente tem debatido bastante essa questão de educação à distância, que é uma farsa também, enfim, mas deslocar professores para as escolas é um atentado à vida e à saúde dos profissionais da educação, que nós não vamos admitir. Por isso que eu estou acionando, juntamente com o professor Sérgio, que é vereador da cidade, nós estamos hoje acionando o Ministério Público Estadual contra essa medida cruel e perversa do prefeito da cidade de Porto Ferreira. O prefeito não conheço, o prefeito Romulo Ripa. Pode fazer isso, prefeito? Você vai colocar em risco a vida das pessoas, a saúde das pessoas, tanto dos profissionais da educação, das nossas professoras, dos nossos professores, dos servidores da educação, como também da população em geral, dos pais, que vão circular, vão de ônibus, vão a pé, mas, enfim, vão se contaminar, com certeza, vão levar material para as suas casas. Nós não podemos ter muito medo das cidades, só em atividades essenciais, prefeito, leia o decreto. O prefeito está desrespeitando, a legislação que nós aprovamos, que serve para todo o estado de São Paulo, só atividades essenciais, saúde, alimentação. Agora, essa aí não é uma atividade essencial nesse momento. Depois, nós vamos, quando terminar a pandemia, nós voltaremos para o processo educacional, com os nossos alunos. Então, é isso. Nós estamos indo hoje ao Ministério Público Estadual, o professor Sérgio, que é vereador da cidade, e eu, para que o MP tome providências e barre essa insanidade do prefeito contra a população da sua própria cidade. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Você pode fazer a reinscrição, não temos mais...